CAPÍTULO III DAS FINANÇAS PÚBLICAS SEÇÃO I DAS FINANÇAS SUBSESSÃO I DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS Artigo 103 Ao município, compete instituir Inciso I. Imposto sobre A. A propriedade predial e territorial urbana B. A transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excetos de garantia, bem como seção de direitos à sua aquisição Alina C. Serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, nos termos da Constituição da República, e da legislação complementar específica Inciso II Taxas, em razão do exercício irregular do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição Inciso III Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas Parágrafo I O imposto de que cuida a linha A, do inciso I, será progressivo, nos termos da legislação complementar específica, de forma a assegurar a função social de propriedade Parágrafo II A propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende a essas exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano diretor Parágrafo III Sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere o artigo 182, parágrafo IV, inciso II da Constituição Federal, o imposto previsto a, do inciso I, deste artigo poderá Inciso I Ser progressivo em razão do valor do imóvel, e Inciso II Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização, e o uso do imóvel Parágrafo IV O imposto previsto na linha B, do inciso I, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo, se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente, for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil Parágrafo V O imposto previsto na linha C, do inciso I, deste artigo, será objeto de lei complementar que Inciso I Fixará as suas alíquotas máximas e mínimas Inciso II Excluirá da sua incidência exportações de serviços para o exterior Inciso III Regulará a forma, e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados Parágrafo VI As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos Artigo 104 Somente ao município cabe estabelecer isenção de impostos de sua competência, por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo, na forma desta lei orgânica Artigo 104 O município poderá instituir contribuição, na forma prevista em lei municipal específica, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado disposto no artigo 150, e inciso II, da Constituição Federal Parágrafo único É facultada a cobrança da contribuição, a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica, mediante celebração de convênio entre o município e a concessionária de energia elétrica Artigo 104 A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo Artigo 105 A lei normas de constitución, com o objetivo de prevenir desequilíbrio da madre municipal A lei normas de civils de tronco A lei normas de criatura de implicação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da Hitler